Oi gente, meu nome é Lívia e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês ele hoje e também vou dizer onde é que eu comprei e quanto que eu paguei. O meu guarda-roupa. Pra quem não me acompanha, pra quem é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e deixa o like, gente. Como eu já falei em outros vídeos, né? Eu vim morar sozinha e tô conquistando as minhas coisas aos poucos. E finalmente eu consegui comprar um guarda-roupa, que era uma das coisas que eu não estava planejando comprar, porém acabei comprando, graças a Deus, né? Eu tava procurando muito por um guarda-roupa, que ele fosse pequeno e fosse bonito, né? Foi bem difícil achar esse guarda-roupa. Pesquisei muito, muito mesmo. E de início eu achei ele na Magazine Luiza e nas Casas Bahia. Porém, gente, tava com um preço muito alto, né? E eu não achei que compensava. Eu procurei demais na Americanas e eu não encontrei, gente. Estava escrito com outro nome. Eu peguei e joguei no Google. Guarda-roupa, duas portas e ex-casa. Aí já apareceu ele. E lá no site da Americana, gente, ele tava muito mais barato. Na da Magazine Luiza e das Casas Bahia, tava por 800, quase 900 reais. E na Americanas, ele tava por 770. Daí, eu já disse, pronto, vou comprar ele na Americana. Teve frete de 127 reais. Ele demorou mais de um mês pra chegar, tá? O prazo tava previsto pra isso mesmo, 40 dias. E ele chegou nesse prazo. Um dia depois que o prazo acabou, ele chegou. Veio tudo certinho, gente. Nada de errado. E eu vou mostrar ele pra vocês. Eu procurei demais, demais vídeos mostrando esse guarda-roupa na internet. E eu não achei nenhum vídeo, gente. Vocês acreditam? Eu achei de vários outros modelos bem parecidos. Porém, desse modelo eu não encontrei. E eu vou deixar aqui o link na descrição dele, tá? Pra quem se interessar. Na descrição e vou fixar nos comentários também. Hoje eu vou mostrar ele bem detalhado pra vocês, tá? O tal guarda-roupa, ele tem 2 metros de altura, tá? É 1,30 de largura. E ele tem 55 centímetros de espessura. Como meu quarto é pequeno, gente, ó. Minha cama, ela é queen, ela é grande. Aí fica pouco espaço. Então, eu tava procurando um guarda-roupa que ele fosse bem pequeno. E o que eu fiquei preocupada foi com esses 55 centímetros de largura. Inclusive, gente, tem vídeo no canal desse jogo de cama aqui, tá? Olha, ele é bem larguinho. São 55 centímetros. Porém, eu achei que ficou razoável aqui no quarto. Ele tem duas portas, tá, gente? Essa porta aqui, ela é 61 por 60, parece. Cada espelho desse. E essa daqui, ela já é menor. Não sei direito, tá? E detalhe, gente, que eu não gostei nele. Que eu ouvi várias pessoas falando, e realmente, tá vendo? Ele não se enquadra direitinho, ó. Ficam as brechinhas. Olha, aqui, ó, encaixa bem direitinho. E aqui embaixo, olha. Ficou uma brecha. Então, isso aí eu não gostei nele, porque ele tem um quadro mal feito. Ficou brechas ali e ali em cima. Por dentro, ele é assim, ó. Ele tem o lugar ali do cabideiro. Tem duas prateleiras aqui. E aquela parte ali de baixo. Eu achei super espaçoso, tá, gente? Cabe bastante coisa aqui, viu? Desse outro lado, o mesmo modelo do cabideiro. Aí, tem essa parte aqui. E tem duas gavetas. E ali embaixo, eu boto os sapatos. E essas duas gavetas, eu também achei super espaçosas. Não reparem, tá, gente? É bagunça. Mas olha aí, ó. Tem um espaço bom. Então, elas correm bem. Eita, aqui tá muito bagunçado. Elas correm bem, ó. A montagem dele, gente, foi feita por profissionais. Olha, as portas, elas correm muito bem, hein? Só esse detalhe aqui, dessa brecha, que tá me incomodando. Mas elas deslizam bem, ó. Bem, bem, bem. Bacana. É isso, gente. Não tem muito o que falar, não. O guarda-roupa. Pra as pessoas que me acompanham, eu deixei o guarda-roupa meu antigo aqui, ó. Na dispensa. Não, na área de serviço. Aqui em cima tá bagunça, lençóis de cama, toalhas, aí pano de prato, coisas de higiene, edredom, pano de chão, roupa suja, que eu boto nessa bolsa, papel higiênico, sacola e mais bagunça ali embaixo. E ficou assim, ficou bem legal aqui dentro, tá? Eu achava que eu, de início, ia dar ele, mas coube certinho aqui. O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, gente, vão me ajudar aí. Deixa o like, deixa o seu comentário aí e até o próximo vídeo, gente. Beijos e tchau! 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 Tchau!